A quadra foi transformada em um imenso barracão. Está chegando a hora. O desfile é no sábado. Por isso, a evolução das fantasias precisa ser cada vez mais rápida. Este monitor é responsável por cinco alas. Ao todo, são 300 componentes. Como ainda tem muita coisa para fazer, a ordem por aqui é não desperdiçar tempo, nem em pensamento. Você fica preocupado? Nem penso nisso, porque se parar para pensar, perde muito tempo. Então, aqui basicamente não se tem tempo para pensar muito. Então, o raciocínio tem que ser rápido o suficiente para pensar no que fazer, como fazer, montar uma ala pronta já. Já a dona Claudete tem apenas um acessório para terminar. Foi ela quem confeccionou as fantasias de 50 destaques. E pelo bem da harmonia da escola, o trabalho vai continuar. Falta uma blusa de uma fantasia, de um carro para me fazer, para me cortar e montar. Mas estou continuando fazendo costeiras, fazendo alegorias de mão, de cabeça com elas para a gente colocar na avenida, mas bem bonito a Ametra. As crianças e adolescentes do Ametra, um projeto social de Taubaté, vão abrir a folia pelo 19º ano consecutivo. São cerca de 3 mil componentes que enchem de alegria a avenida do povo taubatiano. Dessa vez, com o tema Um Olhar Apaixonado por Taubaté, eles vão contar as histórias e curiosidades da cidade, que muita gente ainda desconhece. Nós fomos buscar, junto a historiadores, coisas escondidas, fatos escondidos na nossa história, para que essas crianças pudessem se surpreender e aprender um pouco mais. Ela pode contar um exemplo? Ok. A nossa bateria vem de Dragões da Independência, que é um personagem que consta no brasão, do lado direito. E esses dragões representam oito taubatianos que acompanharam Dom Pedro I no Grito da Independência. O desfile é no sábado, mas quem quiser matar a curiosidade, uma exposição no shopping de Taubaté traz uma prévia da apresentação. Bonecos vestidos com as fantasias das 19 alas e uma maquete de dois dos nove carros alegóricos dão uma ideia ao público do que vem por aí. A criança que for até lá ainda terá a oportunidade de escolher uma fantasia e tirar uma foto frente a um grande painel vislumbrando a avenida do povo, que nós também compomos nessa exposição. A criança que for até lá ainda terá a oportunidade de escolher uma fantasia.